Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chegou a roleta do nosso querido Guastilindário E gente, é o seguinte, eu falei com o Gitz, falei com o PH e com o Vinix E a gente fez uma vaquinha pra poder ajudar vocês galera E a gente vai dar uma roleta pra vocês aí, tá? Pra participar do sorteio galera, é só botar a hashtag eu quero E não vai ser na minha live o sorteio Vai ser na live do Vinix, tá gente? Eu, Vinix, o PH, o Giteira A gente fez uma vaquinha pra conseguir ajudar aí de alguma forma, tá gente? Porque a gente é simples, mas a gente quer tentar ajudar o máximo que a gente pode E o sorteio é semana que vem na live do Vinix Então olha o primeiro comentário aí fixado por mim Bota a hashtag eu quero, faz tudo bonitinho, se inscreve no canal Aí que semana que vem é o sorteio, tá galera? E o Gitz, PH, Vinix, gatão aí, chegou pra poder ajudar aí todo mundo, tá gente? Então bora aí tentar participar Aí galera, tá no primeiro comentário fixado por mim, tá gente? É bem simples É aquilo lá, põe a hashtag eu quero Aí, ó, se inscreve no canal Quando for semana que vem, na live do Vinix, ao vivo Sorteio pra vocês, tá gente? Deixa eu fechar aqui, vamos ver Caraca, o Ghost Lendário, mano Que irado, velho, olha isso Deixa eu até tirar meu rosto aqui, ó Cara, que legal gente, olha isso Cara, muito da hora, galera Pô, é o Ghost Lendário, né gente? Ghost, vamos falar a verdade É um dos personagens aí que a galera mais queria do jogo E aí, chegou aí pra gente, né? E agora, bora tentar zerar a roleta E ver quanto fica aí, né gente? Vamos lá Deixa eu ver como é que tá aqui a roleta Caraca Nossa, ele tá de lado Caraca, tá bugado, gente Era pra ele estar no meio, ele ficou de lado Olha lá Não, a arma tá certa Aê, agora desbugou, gente Bom, bora começar a rodar isso aqui, né? E vamos ver qual é que é aí, gente Beleza Paraquedas E galera, deixa no comentário o que vocês pegam, tá? A gente gosta de saber aí O que vocês pegam aí, tá gente? Só por curiosidade Então, quem conseguir pegar Ou pegar algum item aí For rodar Bota nos comentários Pô, Zica Peguei aí Ah, o paraquedas Pô, Zica Catei o emote Pô, conseguiu o Ghost Lendário Bota aí o que vocês conseguem pegar, tá gente? Faquinha também tá da hora É, vamos ver, gente Vamos lá Mochilinha, bacana Show de bola Esse chaveirinho eu achei legal Ah, que susto Jurava que ele ia vir agora Vamos continuar aqui Caraca Ela não veio por último Cara, que doideira, gente Não veio por último A lendária, cara Que loucura, velho Não veio por último Caraca Nossa, ela veio na metade da roleta Que doideira, galera Eu jurava que ela ia vir bem depois Caraca Eu acho que a maioria, então Vai deixar o Ghost por último, então, gente Caraca Ah, só faltava seu Ghost Aí era da hora Caraca 3.800 Rapaziada É mal caro pra zerar isso aqui Não, foi da hora Mas, pô Ó Eu acho que foi Não, acho que chegou 10k de CP, gente Depois olha aí Quanto eu tava de CP no começo E olha agora Mas acho que foi 10k de CP, rapaziada Mas, em compensação, né A gente tem o nice, querido Ghost lendário Olha Olha, não Olha que da hora atrás dele Cara, que lindo, gente Que coisa mais linda Bom Bora agora Equipar aqui, né E bora fazer uma playzinha aqui de boa, gente Vou fazer no Deixa eu ver aqui No multijogador mesmo Porque a conta não é minha, galera Então deixa eu equipar o Ghost lendário E aí eu vou fazer aqui a playzinha rapidinha Com a shotgun, gente Deixa eu colocar ela aqui A shotgun é secundária Secundária, né Pistola Aí vem aqui Cadê? Não é nessa Shotgun Equipar Aí tem que equipar aqui o modelo dela Beleza Shotgun equipada E bora Fazer uma playzinha aqui no MJ, tá, gente Só pra gente dar uns tiros aqui E ver como é que é Aí essa shotgun Se é bonitinha e tal A lendária E ver como é que é o efeito dela, tá, gente Mas é como eu falei pra vocês Eu acho que ela vai ser muito boa Só que assim É duas balas Então O que que acontece? Deu dois tiros Errou Lascou, galera Então Você não pode errar Errou e já era Então Ela é muito boa Muito forte Mas você tem que ser bom de mira Senão Complicou Bom Deixa eu equipar ela aqui Cara Que HUD doida Beleza E vamos ver aqui Como é que fica Selecionar Ó Da hora E vamos Vamos jogar aqui Vamos dar uns dois tirinhos com ela Ixi Ah Caraca Se você sair dali Já era Que brisa Deixa eu ver Nossa, que doideira O tiro dela Caraca Você viu Uma bala Já era Cara Ela é muito forte Galera Ó Cara Uma bala Já era É Acabou É uma bala Acabou Com a chat gun Que doideira Velho É forte demais É Tá um pouco Estranha a mira aqui Né galera Tô só fazendo pra vocês verem aqui Rapidinho Mas É bem forte Ah Não deu Bom Vou finalizar aqui Galera Minha intenção foi só Mostrar como que é a chat gun Deu pra ter uma noçãozinha do efeito Fiz umas duas kills ali Uma bala Já era Tá muito show Tá muito irada Muito forte E é isso Espero que vocês tenham curtido Aí Participem do sorteio A gente fez uma vaquinha De coração Eu O Gitz O PH O Vinics Pra tentar ajudar de alguma forma Aí tá gente Então participem aí A chance de vocês terem Não esqueçam No primeiro comentário Fixado por mim E não esqueçam Que é na live Do Vinics O sorteio Semana que vem Então Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é nóis E é nóis